Música 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 Boas pessoal Sancircos e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft E a verdade pessoal Desta vez estamos aqui para uma Montanha-Russa De Pokémon Não é verdade pessoal Eu tenho visto que vocês têm amado Mas adorado Mas meu Deus Do céuado Amado Muito tudo o que tem a ver com Pokémon e Minecraft aqui no canal Então eu decidi trazer aqui uma Montanha-Russa Relacionada com Pokémon Que está muito muito épica Pelo menos a parte inicial está muito épica E tipo aquelas subidas e descidas que nós conseguimos Vamos ver aí Também estão muito épicas e não sei se sequer Se é possível fazer isso no Minecraft Então tipo eu quero muito testar Vamos lá então entrar aqui na nossa Montanha-Russa Está ali um Diglett e está ali um Duck Trill Pelo que eu sei pessoal Pelo que eu tive investigado esta Montanha-Russa No final No final da Montanha-Russa está meio que bugado Tipo tem dois carrinhos atravessados Dois ou três carrinhos atravessados Na última subida Para os carrinhos entrarem na plataforma final Onde vão pousar Onde vão ficar parados Para nós sairmos Estão a perceber Ou seja Basicamente Já vos vou mostrar Vamos então aqui entrar Olhem só Fast Lane E Normal Lane Vamos então aqui para Fast Lane Que assim vamos mais rápido E melhor Vamos para este lado E pessoal Os carrinhos Vêm daquele lado ali Estão a ver? Os carrinhos vêm daquele lado ali Só que os carrinhos ficam bugados Vocês podem ver que está ali Eu acho que está ali um carrinho Não tenho a certeza Mas eles ficam bugados ali Então tipo Nós quando damos a volta toda Pela Montanha-Russa Quando vamos voltar a sair Que supostamente Não deviam ficar ali bugados E devia vir até aqui E parar aqui Não O que acontece é que ele buga Bate contra os outros carrinhos Estão ali parados E ficamos lá dentro Então não faz mal Mas de resto conseguimos ver A Montanha-Russa inteira Então vamos clicar aqui Para um cart Para um cart vir Eu acho que vem ali um cartezinho Deixa eu ver Opa cartezinho vem Opa Opa vem aí um cart Perfeito Parou E agora entramos E agora temos que esperar Que ele comece Eu acho que nós temos que esperar Porque eu estou tentando Clicar para a frente e não comece Ok Começou pessoal Preparem-se Vem aí a Montanha-Russa Olhem o Brock É o Brock pessoal Olhem os olhos fechados E caraças Pessoal Este é o ginásio do Brock Oh E é ali que ele fica Oh meu Deus Oh meu Deus Que épico Que épico Meu Deus Que louco Mano Vamos começar a subir Agora sim Agora sim começa a Montanha-Russa louca Agora sim começa a Montanha-Russa louca Pessoal Viram o estádio do Brock mano Estava igualzinho mano Com as pedras nos lugares exatos e tudo E a cara do Brock estava igualzinha Ok Vamos ver para onde é que nós vamos pessoal Vamos ver para onde é que nós vamos andar Parece que eu estou de pé no carrinho Sei lá Está muito estranho Mas ok Vamos lá então pessoal Eu vou tirar aqui isto E vamos então andar aqui na Montanha-Russa bem de boa Olhem aquelas Montanhas-Russas que há ali Olhem aquele carrinho Oi Oi Isto é possível Olhem só como é que nós estamos a cair Oh meu Deus Oh meu Deus Oh What the fuck What the fuck Olha a Misty É a Misty pessoal Vamos agora ganhar a medalha A medalha não A insígnia de água pessoal Vamos ganhar agora a insígnia de água Mentira Pessoal olhem o ginásio dela Está exatamente igual pessoal Está exatamente igualzinho mano Eia que louco mano A sério Que Montanha-Russa épica mano Caraças Ok agora vamos sair outra vez E vamos ter umas quedas bem loucas de certeza mano Aquela queda foi brutal Eu gostei o poê Está muito bem feita esta Montanha-Russa mano Que louco Só vai para a frente Só vai Só vai Vamos lá ver o que é que temos Imaginem nós entramos agora dentro de uma pokebola Assim como esta Eia que louco mano Olhem só Imaginem que a pokebola fosse assim tipo por dentro Que cenário Que louco mano Ok vamos lá ver pessoal Vamos lá ver a próxima queda Eu acho que vem agora uma queda É aquela Olhem ali a queda Olhem ali a queda Olhem ali a queda Meu Deus Meu Deus Mano eu tenho medo de quedas verticais Aaaah Meu Deus Não Ai meu Deus É muito vertical mano Eia vamos entrar dentro de uma pokebola Entramos dentro da pokebola Oh O ginásio do militar mano O terceiro ginásio Da 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 De pokémon mano Eia que louco Que louco mano Está igualzinho mano Está igualzinho mano É Acabou Mano Acabou o meu night vision mano É que eles jogaram night vision depois do primeiro ginásio E agora fiquei sem night vision Pronto Mano Pessoal a parte mais fixe são aquelas quedas verticais Na vida real eu tenho muito Mas muito Pânico Muito medo dessas Dessas quedas pessoal Então eu praticamente nunca ando Ah Nessas montanhas russas assim mano Eu tenho muito medo A sério Muito medo mesmo Mas ok Vamos lá então Eu acho que vem aí outra queda dessas pessoal Eu acho que vem aí outra queda dessas pessoal Opa Deixou de fazer som? What the fuck? O carrinho deixou de fazer som não sei porquê Ok Meu Deus outra queda Outra queda Ah Meu Deus What the fuck? What the fuck? Ai Está andando ao contrário Ai Meu Deus do céu o que que foi isto? O que que foi isto mano? O que que foi que aconteceu aqui? Olha outra queda ali Eia vamos entrar na outra pokemola Vamos entrar na outra pokemola agora Meu Deus do céu Meu Deus Prepara a queda Prepara a queda Uhuuu Meu Deus Agora vem outra Agora vem outra Agora vem outra Meu Deus do céu Ai 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 Ok Vamos entrar agora nesta pokemola Mano E a quarta Isto é a quarta É a quarta líder de ginásio Lol E a quarta líder de ginásio Olhem o quarto ginásio mano Caraças Será que vai mostrar os ginásios todos? Será que vai mostrar os oito ginásios principais? Será que é isso? Ah não Ah não Chegamos ao final Pronto Eu não consigo sair do carrinho Porque ele fica meio que bugado aqui pessoal Então eu já não consigo sair do carrinho Mas estamos mesmo na partezinha onde os carrinhos depois saem Tipo vocês podem ver Eu não sei se vocês conseguem ver Mas tem vários carrinhos ali Porque os carrinhos depois saem ali nessa parte Então pronto Basicamente tem os quatro primeiros ginásios de pokemola Ah mano mas podia ter os oito Mano ia ser bem louco Não é por nada Mas olha só Espero que vocês tenham gostado desta partida Desta partida não Desta andada aqui Na nossa montanha russa Deste caminhozinho de montanha russa Eu espero que vocês tenham gostado dela Se vocês gostaram Deixem o seu like Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam deste vídeo Desta montanha russa O caminho Dessas quedas verticais bem loucas E é isso pessoal Não tinha mais nada a dizer Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau